Então, turma, agora nós vamos para a nossa aula de arte, certo? Então, pegue livro de arte, pegue lápis e borracha que você vai precisar para realizar a correção, certo? Então, na aula de arte, na nossa aula anterior, nós falamos sobre a voz, não é isso? Sobre o timbre de cada um, cada um tem seu próprio timbre, não é isso? Cada timbre é único, não é isso? O som da nossa voz, cada pessoa tem um som único da sua voz, algumas mais altas, outras mais baixas, mais grossas, não é isso? Foi isso que nós vimos na aula anterior. E ficaram as páginas 98 e 99, onde você ia realizar a leitura. Se possível, ouvir, espero que você tenha ouvido aí a música, Trenzinho do Caipira, tenha respondido as questões da página 99. Na 99 diz, na sua opinião, como é essa música? Ela é rápida ou lenta? Alegra ou triste? Animada ou monótona? Suave ou agressiva? Então, essas respostas aí, elas são pessoais, tá? Essa da questão 1. Na questão 2 diz, que instrumentos musicais, você identificou na versão que escutou? Eu espero que você tenha colocado, as vozes humanas, 3 femininas e 4 masculinas. Por quê? Porque as vozes, elas são instrumentos musicais, não é isso? Então, na terceira questão 2. A música começa de um jeito e termina de outro. Descreva o que ocorre nessa música. Eu espero que você tenha colocado. No início, as palavras da música são cantadas e a melodia é harmonizada pelas vozes em um ritmo mais recitativo. No final da música, as vozes fazem apenas a melodia, além das imitações dos sons de um trem, tá? A quarta questão, ela seria aí, ela era prática, né? Você escutar mais uma vez a música, dessa vez procure cantá-la acompanhando a letra apresentada na página 1, tá? Então, é isso que você, espero que você tenha feito. Ok? Então, agora nós vamos lá pra página 104, no capítulo 9. Então, aqui no capítulo 9, tá? Vocês estão observando aí umas crianças, um retrato, não é isso? Então, no capítulo 9 diz, quem sou eu? Tá? Então, vamos acompanhar a leitura? Vamos lá. Imagine que você deve contar para alguém como você é. O que você diria? Você falaria de quais características? Uma forma interessante de perceber nossas próprias características é por meio da criação de um autorretrato. Observe o autorretrato feito pela pintora brasileira Tarsila do Amaral, tá? Antes de você observar aí a foto da Tarsila, eu quero que vocês me respondam daí uma pergunta. Você já fez o seu autorretrato? O que é fazer o autorretrato? É você se desenhar. Você imaginar como é que você é. Você pegar o seu retrato e tentar desenhar. Isso é, você está se desenhando. Isso é fazer o seu autorretrato. Certo? Agora, vamos observar aí a imagem na página 105. Aí, na página 105, tem o autorretrato da Tarsila do Amaral, produzido em 1924. Olho sobre papel tela, 38 vezes 32,5 centímetros. Tá aí o acervo artístico-cultural do Palácio do Governo do Estado de São Paulo, Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, em São Paulo. Então, aí no Trocando Ideia diz, quais características da artista podem ser percebidas na pintura? Quais são as características que você me diria? Porque você está olhando para aí agora, tá bom? Como é que ela é? Ela é jovem? Ela está velha? Como é os traços? Ela está séria? Está sorrindo? Isso. Você pode me responder daí. Ela está jovem? Ela está séria? Ela escolheu fazer esse autorretrato dela dessa maneira, certo? No segundo marcador, como ela escolheu se autorretratar? Como é que ela escolheu? Ela está olhando de frente, não é isso? Olha aí, observem aí o livro de vocês. Ela está olhando de frente. Como é que ela está mais? Está maquiada, não é isso? A boca bem pintada. Está com o quê? Com brincos bem grandes, não é isso? Que a gente pode observar quando a gente olha para ela aí. Como é que está uma das orelhas dela? Está mais colorida, não é isso? Uma está mais da cor da pele e outra não. É isso, outra está mais escura, mais acinzentada, um tom acinzentado. Então, foi assim que ela resolveu se autorretratar, ok? Então, isso daí, gente, é uma forma de se autorretratar. A pessoa também pode se imaginar, certo? Foi no caso aí da Tarsila do Amaral. Então, vamos fazer a leitura aí da página 106? Na página 106 diz, quem faz arte? Vamos conhecer? Então, o autorretrato que você analisou na abertura deste capítulo foi feito pela pintora Tarsila do Amaral, uma pintora muito famosa. A artista nasceu em 1886, na cidade de Capivarim, interior de São Paulo. Viveu sua infância em contato com a natureza e animais da fazenda de sua família. Desde pequena, gostava de desenhar e pintar. Estudou artes plásticas na Espanha, na França e no Brasil. Assim, desenvolveu uma maneira única de pintar com cores alegres e tema da cultura e da sociedade brasileira. Tarsila viveu até os 86 anos. Então, ela já faleceu. Mas a Tarsila ficou conhecida como uma das grandes pintoras brasileiras, né? A atividade que está indo para casa, ela é bem bacana, tá? Você vai pegar uma folha, né? Isso lá, piscina aguache, pincéis. Pote com água, pano para limpar os pincéis e um espelho. Então, o que é que você vai fazer? Você vai seguir todo o roteiro que tem na página 107 para fazer essa atividade. Eu quero que vocês postem lá no aplicativo, tá? Para me ver quem chegou bem perto. Então, você vai fazer o seu autorretrato se olhando no espelho. Você vai fazer que nem a Tarsila do Amaral fez, certo? Então, você vai se autorretratar. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre o autorretrato. O que é o autorretrato? É quando a pessoa se desenha olhando no espelho. A pessoa vai se desenhando, tentando se desenhar como ela é. Também ela pode se desenhar também de uma forma engraçada. Eu quero ver como é que vai ficar o de vocês, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Façam a atividade que é bem bacana, atividade prática. E até a nossa próxima aula de arte. Tchau, um abraço a todos.